Música Você não vai ganhar, porque tem medo de perder Sabe eu vou te explicar, fazendo um RAP Você sabe que eu não vou tomar um pau Você sabe que eu te mato, aqui no instrumental Porque na rima, eu tô em cima da batida Você começou sem jogo, e vai atrás tem vida Eu vou sair sem vida, vamos fingir que essa rima não é repetida Você é que tá sem medo, eu sou GG pro size Eu vou matar sem medo, me chama de Pennywise Então é desse jeito que eu vou seguir tranquilo Falou que eu não vou ganhar, aí cê deu vacilo Como eu não vou ganhar se eu não vou perder Você não vai entender perigo aonde cê não vê Puta que pariu, que verso fraco, não teve sentido Por isso agora cê vai tarde, na verdade truta Você é Pennywise, é um meio palhaço, no final é covarde No final é covarde, ele perdeu o braço e hoje vai mais tarde Por isso é verdadeiro, sou Pennywise e sou ligeiro Cê se fudeu, tá dentro do poeiro Sabe pessoal, agora mesmo se esqueça Na minha frente, a sua rima não prevaleça Porque nem conta agora, meu nego, desapareça Perdi o braço e faço você perder sua cabeça Perde a cabeça, aí cê entristece Perde minha cabeça que minha rima prevalece Você vai entender, fioce cê tá com asma Nique sem cabeça, eu te apresento, vou fantasma Realmente, sua rima prevalece Por isso que eu adoro, quer me ganhar, faça sua prece Ela vai prevalecer, eu vou voltar pra zona oeste Sua rima prevalece, como a pior da zona leste Mas é que é meu trampo, não tô só nessa leste Eu rimo nos quatro cantos Eu vou rezar pai Deus, eu rezo um pai nosso Se cair um fioche na minha frente, eu só destroço Fechou Marulho pra gostar Atenção na anotação, faz marulho quem gostou Das rimas de Línguas Diferentemente do atuado Faz marulho quem gostou Das rimas de Seifão Levanta a mão pro alto quem gostou das rimas do Línguas Levanta a mão Vou abaixar Levanta a mão quem curtiu as rimas do Seiflou Aí, Línguas 1x0 Mas nada tá perdido, quem deram quem vai? Volta! Menos a morena, Diego Dalugão e meu pai E aí, Diego, já solta essa porra E aí, mano, tô falando, acompanha vocês vão ver Só cego não vai ver E quem falou que tem problema Se a morena não voltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Essa é lá ficar moscando Vai ter outra no lugar Você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai ter o ô, ô, ô Tem caralho Tem caralho Tem caralho Tem caralho Pô, 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 rá Primeiro round falou que eu desapareça E hoje eu vou bater e não vou abaixar a cabeça Se eu desaparecer é pra voltar no meu nível Aí você entende vantagens de um invisível Eu nunca paro, tô no versado Tô vendo que pra eu ganhar eu vou ter que rimar dobrado Eu tô acostumado Então a rima é brusca O fantasma do mar é pequeno e não me assusta Sabe por que que agora você tá ligado em cima do beat Claro que o fantasma não me assusta Porque fantasma não existe Essa aqui é a fita Você sabe que agora eu tô na esperança O fantasma não existe Já parei com essa história de criança Por isso que agora eu te explico Vai desaparecer igual o seu nível Lógico que desaparece igual ele Porque seu nível é invisível Sabe por que eu vou te explicar Que agora eu tô no instrumental Você vai ter que rimar dobrado Igual no primeiro você vai tomar um pau No primeiro eu não tô nem um pau Sua rima é fraca Tá sem gosto e tá sem sal Fantasma não existe Você não viu no Twitter Fiote com a babanca e gritando Pai Hitler Meu parceiro você tá ligado Que agora eu não levo clima Hoje o cookie tá sem sal E sem penteiro Porque não é cozinha É batalha de rima Por isso que agora eu te explico Rimar em 3, 2, 1 Por isso que agora você sabe bem Que pra mim ganhar Você vai ter que tomar um calce Tá sem sal Tá sem suave Só que não tá sem sal Eu aprendi Que batalha é cozinha Porque eu trouxe Gradiente igual da palmirinha Eu trouxe no receio E eu tô na cozinha Que eu tô igual a minha mãe Tirando de onde não tinha Rússia de Jesus Você tá ligado Que agora você sabe Que você tem um nível Mentira Não tem nada Porque eu já falei Que é invisível Você falou que tá lá Na pera linha Por isso agora Eu já sou eficaz Eu frito igual o linguine Pra MC Que só fala demais Ele é igual o linguine Não tem a esperança Que eu sou da rataria O pior é na França Então vai entender a sua palavra nessa Lince negra, otário, minha rima só te atravessa Outra crecheza, você não tá conseguindo fazer uma rima boa Não tá conseguindo elaborar uma rima, por isso que você tá à toa Você falou que você é rataria, mas aqui mano, seu incompetente Rato hoje, você tá morto por esse gato que tá na sua frente Terceiro, 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 terceiro Terceiro, 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 terceiro na casa E quem tá vivo que é o terceiro, ó, de bom, vinto o quê? Sanker Vocês que tão vivos, levanta a mão, que alguém é que vai morrer agora Alguém vai matar alguém E não importa o que você faça, sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mesmo após o julgamento, você tem que... Pô, 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 pô O rapo tem na quebrada Eu aprendi que tem na rua Tem no gueto e tem na calçada Comigo não arruma, pois você não é eficaz Pra rapo de bueiro, eu sou espinta demais Não tem problema, não tem a contagem Então sigo rimando aqui no anonimato Mandei duas, tô nas ruas Eu sei que era pra mandar pato É por isso que agora eu tô na batida Só que eu sigo na esquiva Era quatro e eu mandei duas Porque deu uma chance de salvar sua vida Sabem que você tem a bola na minha frente e o seu verso não cabe Ai, tem rato em todo lugar Para de falar o que todos já sabem Você falou até do splinter Só que eu não preciso dele Minha caminhada é sozinho Então agora se assemelhe Sua rima ela não continua Ela não tem uma estrutura O splinter aqui virou outro Que eu tô ensinando toda essa rua Isso que é que você não entende Que você já tá em conflito Eu sou splinter e você é tartaruga Tudo que aprende, aprende comigo A tartaruga fez a festa E se você finge mais eu acerto na testa Eu sei que toda malandragem mais é um pivete O que você sabe é passagem Eu cola no topete Não, aonde que eu passei meu parceiro Você sabe da fé É por causa que você não passou Hoje disfarçado veio de coponé Você falou que é festa Mas agora você é escroto Eu te ganho no seu ambiente Porque hoje a festa é dentro do escrope A festa é dentro do esoto Foi isso que eu mando O papo reto Ele é topete Eu sou o Zeca Cê tá perdendo Te sentindo certo É desse jeito que eu sigo Tranquilo, maluco Cê toma no cu Por isso mesmo Cê toma o pau Certo E calma Eu sou o Zeca Eu vou brincar Eu vou jogar E te deixar meu enquanto É, claro que é um topete Eu te ganho Piqui Neymar nos Santos Por isso que agora eu te explico Você sabe que aqui tá B.O. Eu sou pequeno Em 2015 Minha melhor fase é de menor O Neymar Tá chupando pra safado Lá na cadeia É por isso que eu sigo Aqui no gingado E sua rima é feia Tá chupando pro Daniel O abismo Pro Robinho Sua rima é feia Então pedala o Robinho Dentro da cadeia E nós em três, dois, um E aí o cuzão é Assim que cê quer ganhar Você tá de touca O Neymar passou óbano Eu não sei pra que não Dê-lhe O jornal é que não dá a boca Não dá pra entender o que cê fala E aí o meu E aí o meu Ele chama a bola e que eu jogo igual eu ao dele Fechou Moron para a batalha Alguém matou alguém Vocês vão ajudar a decidir Rápido rasteiro Atenção na votação por hora de rima Por hora de quem começou Faz mal o que gostou Das rima de Seifon Ok ok Diferentemente do outro lado Faz mal o que gostou Das rima de Nikolas Levanta a mão quem gostou das rima de Seifon Levanta a mão Abaixa aí Vamos ver se dá pra ver no visual Levanta a mão agora quem gostou das rima do Nikolas Aí Seifon Seifon para a próxima fase Mas muito barulho